Flamengo também de olho em algumas contratações, Botafogo também. Então, muita coisa acontecendo hoje no futebol carioca aqui pra você. Eu vou chamar o Ronaldo Cacho pra comentar todas essas informações. Boa tarde, Ronaldo. Tudo bem? Boa tarde, meu caro Alex. Boa tarde a você, internauta que nos acompanha, de segunda a sexta, das doze e trinta até as treze e trinta, aqui no Giro pelo Rio. Você falou do Vasco, falou do Alex Teixeira, público maravilhoso, lotou as dependências do estádio de São Januário, a torcida do Vasco está acreditando, não é? Tá levando, tá levando fé, incentiva, mas tudo tem um limite. A torcida incentiva aquela coisa toda, vai, o Vasco teve um volume de jogo maior, teve quase setenta por cento de posse de bola, mas fez o gol numa falha lamentável do goleiro do Ituano, que largou uma bola boba e o Raniel, como bom centroavante, estava lá e tocou para o fundo do gol. Então, vaiar o lateral esquerdo, a torcida vaiou também, o técnico, o Maurício, e ele trabalha com o que tem, entendeu? Então, ele tenta o melhor. Você vê que no Vasco ontem, dois jogadores entraram que ninguém conhecia. O Ignaldo e também o Marlon Gomes. Tudo da base, tá aproveitando os garotos da base. Tem alguém no departamento médico, alguns no departamento médico, o Figueiredo Palácios, e o Vasco empatou. Mas olha bem o que eu vou dizer aqui, a atuação do Vasco foi ruim. Essa que é a realidade, não tô aqui pra, como diria você, ela é tapar o sol com a peneira. Não tô aqui pra isso. Mas eu quero dizer uma coisa, que tem certas coisas que beneficiam e acompanham o bem do Vasco. O Vasco empatou em casa. Aí você pega, o esporte empatou. O Grêmio empatou. O Bahia empatou em casa. Quer dizer, as equipes que poderiam, por exemplo, se o Bahia ganha o jogo, ele ultrapassa o Vasco. Porque o Bahia tem 34 pontos com empate. Se ele tivesse ganho o jogo, ele ia pra 36. O Grêmio, que tem 33 pontos, tinha 32, ia pra 35. Mas não, deixa eu ver, não ultrapassava o Vasco. Ele perdia no saldo de gols. Então, você vê que o Vasco manteve a segunda colocação. E agora, o quinto colocado, sabe quem é? Tom Benci. Tom Benci é o quinto colocado. E o quinto colocado, o Poçante Tom Benci, tem 28 pontos. O Vasco já esteve a 11 pontos do quinto colocado. Já esteve a 9 pontos do quinto colocado. Hoje está a 8 pontos do quinto colocado. Então, agora, terminou o primeiro turno. Vamos entrar no segundo, já no final de semana. Já no final de semana. E o Vasco vai jogar contra o último colocado, que é o Vila Nova. Mas lá, no estádio Serra Dourado. Vasco é franco favorito, Vila Nova é um time horroroso. Uma pancadinha, o Vasco vai dar uma pancadinha, Ronaldo. Ah, caminha pra isso. Caminha pra dar uma bela pancada, porque o time do Vila Nova é horroroso. E o Vasco também não pode tropeçar diante do Vila Nova. Essa que é a realidade. E eu volto a lembrar. Neste segundo turno, que vai começar no final de semana, o Vasco vai jogar fora contra Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Esporte. Olha bem. Tom Benci não. Tom Benci ele joga em casa, porque ele jogou lá em Muriaé. Então, não gostei. Sinceramente, a torcida saiu frustrada do estádio São Januário. Seria muito pior se tivesse perdido. Mas empatou. E agora vai se preparar pra jogar lá. O jogo é no Serra Dourado, hein? E dizem que o gramado não está bom. Já foi um dos melhores gramados do Brasil. O estádio Serra Dourado. Mas, vamos ver. Só pra você concluir também, em relação ao jogo de ontem, o André Dinho está falando o seguinte. O Maurício Souza nunca treinou o time algum. E pegou o Vasco sem experiência. Isso é um absurdo. O Maurício Souza é fraco. Ele conclui aqui. Estão cobrando muito do Maurício Souza. A gente vinha falando isso aqui antes da transmissão. Estão colocando a culpa muito do Maurício Souza. Você acredita que ele seja o maior culpado desses últimos jogos do Vasco? Ou o elenco ainda falta muito pro elenco melhorar em relação ao campeonato? Olha bem. Não vou jogar a culpa. Nós temos que também parar com esse negócio de tudo é culpa do treinador. Eu vou jogar uma pergunta aqui no ar pro torcedor do Vasco. Você que acompanhou pela televisão. Você que esteve no estádio de São João. O que jogou o lateral esquerdo Edmar? Nada. O que jogou o Nenê? Nada. Ah, o Nenê bateu uma falta que foi na trave. Pô, mas é muito pouco. É muito pouco. Ah, o Raniel mandou uma bola na trave. Tudo bem, mandou uma bola na trave. A trave tá ali pra isso. Não é? É a mesma coisa quando o goleiro defende o pênalti. O cara fala assim. O goleiro defendeu, bateu mal o atacante. Ninguém dá méritos para o goleiro. Sempre é o atacante que o deu. Quem bateu? Que bateu mal. Se bate bem, entra. Pô, claro. Se bate bem, entra. Ele vai bater bem. Mas tem horas que ele bate bem, o goleiro dá um salto pro lado direito e a bola caprichosamente bate no lado esquerdo na trave. Porra, ele foi infeliz. Ele fez a jogada certa. O técnico do Itoano fez uma marcação forte em cima do Andrei Santos, que é um excelente jogador. Marcação forte, porque é ele que puxa o time do Vasco. Então, olha bem o que eu vou dizer aqui. O Nenê, 41 anos, ele fez ontem. Eu disse 41 anos. Então, nós temos que pensar, o Vasco tem que pensar numa boa alternativa. porque se ele não jogar o time não rende, porra, não pode depender de um cara de 41 anos que não vai correr os 90 minutos, às vezes até 100, em virtude dos acréscimos. 5 de cada tempo, 100. Então, é isso que eu tô dizendo, tá? Eu falei, vamos torcer para que o Vasco, quando virar o primeiro turno que virou ontem, ele entre os 4. Tudo bem, tá entre os 4. Porque aí a gente acredita que novos jogadores virão através da 777. Mas, continua o embrólio, né? E o cara vai mostrar, vai fazer, vamos ver se aprova, não sei o quê. E tá rendendo isso aí. Eu achei a do Botafogo muito mais rápido a aprovação. Do Vasco tá rendendo. Processo, que não sei o quê, tem que mostrar isso. Tem aqueles caras que gostam de aparecer. Mas, me preocupa é que o time não está jogando bem. Está numa posição boa, mas não está jogando bem. Então, é aquele negócio que até aconteceu. O Edilson até brinca muito comigo. Ah, você quer ver show? O show vai ver, o show da Alcione. Até que nós desejamos aqui uma pronta recuperação, que ela foi submetida a uma intervenção cirúrgica na coluna. Não é? O Edilson é apaixonado pela Alcione. Então, é... O que que acontece? Não é nada disso. Não é questão de ver show. Mas você quer ver, quer ver um time que pode... Por exemplo, você que é internauta, você, Alex, pode até retrucar. Por exemplo, o time que dá gosto de ver jogar hoje é o Fluminense. Você sabe, o Fluminense toma um gol, mas você sabe que ele tem condições de chegar lá e fazer. O Vasco eu não sei. O Botafogo eu não sei. O Flamengo tem, por causa dos valores individuais. Mas vamos torcer para que melhore, que o Vasco continue ali entre os quatro primeiros. Para mim, para mim, tem noventa por cento de chance de se classificar entre os quatro. Não sou matemático. Nem liguei para o meu amigo Tristão Garcia, que daqui a pouco ele começa a fazer as projeções. Então, não gostei da atuação ontem. O empate caiu do céu. Ainda tem outra coisa. Eu vou dizer aqui que o torcedor que viu o jogo vai me dar razão. Teve um pênalti a favor do Ituano. Em cima do... Como é? Do... Do Quinteiro e em cima do Neto Berola. Neto Berola deu um calor danado. O Neto Berola tem 34 anos. Como corre aquela... Também correu, morreu, foi substituído. Não aguentou o segundo tempo, foi substituído. Mas houve um pênalti em cima dele que o árbitro não marcou e muito menos essa mala desse Vasco chamou o árbitro para dizer ó, vai lá ver. Porque nada. Nada. É isso que revolta. Porque às vezes quando é contra, não chama. Quando é a favor, chama. Não estou dizendo a favor do Vasco, não. Eu estou dizendo que é a favor do Grandão. Eles não chamam. Entendeu? Então, até isso, o Vasco foi beneficiado ontem. Agora vamos torcer para que o time se recupere. Porque se tropeçar diante do Vila Nova, meu caro Alex, vai ficar o Maurício numa posição delicada. A pressão vai ser imensa. É, vai ser imensa a pressão. Então, deixa eu pegar aqui, porque vai jogar a responsabilidade do Vasco contra o CRB em São Januário, que é muito melhor do que o Vila Nova. E muito melhor do que o Ituano. Então, vamos esperar. Vamos ver, vamos torcer para o Vasco conseguir a vitória no próximo sábado. É isso aí, Ronaldo. Antes de qualquer coisa, eu quero mandar aqui um abraço para todos os nossos... Estava esperando aqui mais gente chegar aqui. Mas quero mandar um abraço para você, pelo dia do amigo aí. Enfim, por essa amizade de tanto tempo aí que a gente já tem, que a gente vai seguindo. Também aos nossos internautas aqui, nossos amigos que participam aqui com a gente também. Do Giro pelo Rio. Então, estão sempre aqui compartilhando aqui todas as informações do futebol carioca para você. Então, para você de cá... Então, Ronaldo, fica aí meu abraço, meu forte abraço registrando aqui. Também só esperar, mandar também um abraço aqui para o seu Francisco, pai da Helena, nossa editora aqui que trabalha com a gente aqui. Um grande abraço aí, seu Francisco. Então, já está registrado aí meus abraços, Ronaldo. Eu recebi vários abraços hoje, inclusive o seu. E eu tenho vários amigos. Eu não tenho inimigos. Não tenho. Graças a Deus, eu sou um homem muito querido no meio, ou seja, no nosso meio. Não faço mal a ninguém, não desejo mal a ninguém. Só não gosto é que me irrite nem pise no meu calo. E eu não gosto de uma coisa chamada traição. Eu não gosto disso. Detesto, detesto isso. E sou chato, hein? Quando pisam no meu calo. Pisam no meu calo. Essa também é, hein? Então, é. Pô, Joanete eu não já tive, agora não tenho mais, não. Não joga uma bola? Faria há muito tempo. Incomodava, Joanete incomodava. Eu batia muito de curva, então incomodava. Então, eu desejo a todos aí, os meus amigos que estão acompanhando a gente, um feliz dia do amigo. Recebi uma mensagem muito bonita do presidente da federação, doutor Rubens Lopes, a quem eu retribuí, dia do amigo, e várias amigas, amigos, e vai por aí afora, não é? Então, tem uma música que é antiga, bem antiga, que diz assim, quer ver? Amigo, palavra fácil de pronunciar. Amigo, coisa difícil de se encontrar. É verdade, amigo é a palavra fácil de pronunciar. Nosso tenor aí, Ronaldo. E coisa difícil de encontrar. Mas nós temos, né, Alex, grandes amigos. Nós somos grandes amigos. É uma profissão muito boa, né, Ronaldo? A gente conhece muita gente e tem a oportunidade de fazer grandes amigos. É, nós temos que analisar uma coisa muito importante. Nós temos amigos. E nós temos também colegas de trabalho. Também tem isso. Amigo é uma coisa, a colega de trabalho é outra, inteiramente diferente. Um beijo aos meus amigos, às minhas amigas, que curtam bem esse dia. E olha, eu moro aqui no Meia, não escondo de ninguém. Porra, a Rion, uma coisa que você fala muito, Alex. A Rion, pé d'água, que aqui no Meia foi bravo. Por que pé d'água, hein? Aí, vamos esperar. Provavelmente alguém vai explicar isso aí. Ronaldo, é isso aí. Obrigado a todo mundo aí mais uma vez. Vamos seguindo aqui, ó. O Francisco Mato diz o seguinte, ó. Ninguém queria assumir o Vasco por seis meses de contrato. Por isso veio o Maurício Souza. E o André Dinho, em complemento, diz o seguinte. O time é limitado. Ninguém jogou nada. Você tem razão, Ronaldo. Porém, o Vasco não pode ser comandado pelo Maurício Souza. Com todo o respeito aqui, o André Dinho está falando aqui. Então, ele concorda, de fato, que o Vasco é limitado. E coloca também essa condição de que o Vasco precisa de um técnico de mais expressão. É essa indignação dele aí. E eu acredito que a oportunidade que o Maurício está tendo no Vasco, enfim, de treinar o Vasco, depois, caso saia ou seja aproveitado pela Sáfrica, possa ter tempo e também um time melhor para treinar. Tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Um grande abraço a todos mais uma vez. Ronaldo, agora o Vasco enfrenta o Vila Nova. Enfim, o último colocado precisa pontuar, né? Só para a gente fechar aqui em relação ao Vasco. Mas o Vasco também tem os bastidores, que é o extra campo ali, que é onde acontece as reuniões da 777. Você já citou no início da sua fala aí, que está muito demorado. Quanto tempo você acredita que o Vasco precise mais para que a 777, de fato, assuma a gestão do futebol do Vasco? Ronaldo. Olha, o Alex, nós comentávamos isso aí, uns dois, três meses atrás, eu digo, olha, acredito que em junho e julho o assunto vai estar sacramentado. Até nós falamos, na abertura da janela, dia 18, a 777 já vai estar no Vasco. Mas tem sempre empecilhos, tem ação na justiça. Então, eu não posso fazer aqui uma previsão, porque eu vou dizer assim, olha, mais aí uns 20 dias, daqui a pouco surge outra ação na justiça, para, tudo de novo. Daqui a pouco aí, mais, para de novo. Eu acho que daqui a pouco o cara vai desistir, rapaz. Porque eles estão com o nome em jogo. Aí, veta daqui, veta dali, veta daqui, veta dali. E, entendeu? Rapaz, o quadro social tem que ver o que é bom para o Vasco. No momento, a 777 é ótima para o Vasco. É ótima. Entendeu? Um contrato aí de três anos ou quatro anos, o que for. Mas se eles pisarem na bola, é rescindido. Então, é ótimo para o Vasco. O Vasco tem que pensar única e exclusivamente na Série A no ano que vem, porque esse time aí vai capinar, malandro. Vai capinar. Volto a dizer, ah, mas ele está entre os quatro. Tudo bem. Mas se ele perder duas vezes seguidas, ele pode sair até do grupo ali, ou pode ficar em quarto lugar. Pode. Então, eu vou dizer o que eu falei na abertura. Ele empatou, mas a sorte é que os outros empataram. Bahia, Grêmio, Esporte, todo mundo empatou. Então, se eles tivessem ganho, olha a situação como é que já ia ficar. Meio, meio, meio nebulosa, Alex. É isso aí, Ronaldo. Então, o Vasco e o Maurício Souza devem estar fritando a cabeça lá para não deixar essa vitória escapar aí diante do Vila Nova. Então, certamente, ele já está mexendo os pauzinhos lá, como diz o Ronaldo, para ajustar o time e seguir em frente aí com essa vitória pontuar na competição. Então, a galera do Vasco aí, fica ligado, a gente também está ligado daqui e monitorando tudo. Ainda existe algum problema em relação à questão jurídica aí para registro do Alex Teixeira. O Vasco vai estar resolvendo isso, certamente a 7CM já está discutindo isso também com o Vasco, para que o Vasco possa... E o maior interessado, né, Ronaldo, é que é da subida do Vasco, além do torcedor, também é a empresa que vem, que pode assumir o futebol do Vasco, né, que assumindo o futebol do Vasco, com o Vasco na segunda divisão, não é bom para ninguém, né, Ronaldo? Claro. Claro que perde cota de televisão, entendeu? Perde tudo que tem direito. Às vezes, até você pode perder algum patrocínio, alguma coisa, porque o Vasco já está no segundo ano na... Seguido na Série B. E o time do... O clube de regatas Vasco da Gama, o lugar dele não é ali, não. O lugar dele é na Série A, brigando, lutando, entendeu? Porque nós, olha bem, nós que somos do Rio de Janeiro, jornalistas do Rio de Janeiro, nós queremos ver os quatro grandes lutando aí no topo do Campeonato Brasileiro Série A. E quem dera se surgisse outro, outro, um quinto clube aí, poderia ser... Ameaçou um pouquinho o Boa Vista, ameaçou um pouquinho o Volta Redonda também, mas quem dera se a gente tivesse mais do que quatro. Hoje nós temos três. Nós temos três. Você vê quantos tem de São Paulo? Tem, tem, apesar de que Minas também, agora só... Minas tem dois. É o América Mineiro e o Atlético, o Cruzeiro tá na Série B. Lá no Sul, tínhamos dois. Agora continuam com dois, tem o Juventude também, junto com o Inter e o Grêmio tá na Série B. Então, você observa que o Vasco tem que lutar, fazer de tudo pra voltar pra Série A o ano que vem.